E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Mais um Papo do Casa aqui no Tela 2 do portal SBT Interior.com e também com reprise nas madrugadas do nosso SBT Interior. O assunto dessa quarta-feira diz muito a respeito do seu relacionamento. Como é que você está? Como é que está o coração? Está ocupado ou está solteiro? Solteiro por opção ou falta de? Nessa quarta-feira, hoje é o dia do solteiro. A gente preparou uma reportagem especial para falar um pouco mais sobre esse assunto. Dá só uma olhada. Eles estão por toda parte. Tem nomes, sobrenomes e alguns estão naquela famosa fase chamada flor da idade. Ou seja, aproveitando a vida. Ou seria a solteirice? Se solteiro é bom, você tem liberdade, você pode fazer o que você quer. É uma liberdade que nós temos, né? Não tem muito compromisso assim. Aí é bom ficar solteiro. O Lucas está curtindo bem esse momento. E apesar de já ter tido fama de namorador, atualmente está livre na praça. Estou bem e realizado por estar sobrevivendo nessa fase nova de independência. E ele faz parte da estatística dos solteiros que moram sozinhos. Segundo o IBGE, esse número atualmente chega a 45%. Acaba que o fato de você não estar mais com seus pais colocam prioridades que te ocupam numa vida de solteiro. Você não tem tanto tempo livre assim. É roupa que você tem para lavar, que não tem quem lava, passar, cozinhar e organizar as coisas da semana. Tem a faculdade, tem o trabalho, então acaba que você coloca prioridades maiores do que um relacionamento. O caminho que leva ao altar? Ah, esse muita gente já trilhou. Antigamente, felicidade perante a sociedade era ter alguém ao lado para compartilhar cada momento. Mas de uns tempos para cá, as coisas têm mudado um pouco. Agora, para muitas pessoas, ser feliz é encontrar a própria liberdade. Custe ela o que custar. Antigamente tinha uma cobrança maior. Hoje parece que a sociedade vem mudando esse conceito e aceitando que estar sozinho não é uma condição. Às vezes é uma opção. A gente vê na literatura, na mídia, que os personagens para se completar precisam de outras pessoas para conseguir completar a felicidade em si. Mas é possível sim se autorealizar sozinho, se conquistar sozinho. E a prova de que é possível sim ser feliz sozinho ou sozinha está mais do que desenhada no rosto da Débora. Ela tem 50 anos, já passou por três casamentos e três separações e de uns anos para cá só tem um único objetivo na vida, o de se amar. Eu li uma vez em algum lugar e eu achei muito legal. Não procure a sua metade, você é inteiro. Eu sou inteira, não preciso de ninguém para me complementar. Eu me basto, eu sou inteira. Então ficar solteira está nos planos. É o plano. Muito legal, essa questão da laranja, metade da laranja, laranja inteira vai nortear o nosso papo de hoje. Eu estou recebendo aqui no estúdio do nosso Tela 2 do Papo do Casa, a Laís Messias, psicóloga. Tudo bem, Laís? Laís, tudo bem? Tudo bem, casa. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A gente observou na reportagem vários perfis. Tem ali quem está solteiro por opção, tem gente que já enfrentou uma série de casamentos e agora falou não quero mais. Enfim, é possível ser feliz sozinho? Ah, com certeza. Eu acho que a gente vem de uma cultura que traz para nós, às vezes, essa obrigatoriedade e um caminho que a gente tem que trilhar, que necessariamente você só é realizado a partir de um relacionamento, mas eu acho que hoje as pessoas estão mais abertas por conta do índice muito alto de divórcio. As pessoas estão experimentando mais esse lugar de estar sozinho. Apesar da pressão, a gente vê que mais pessoas estão entrando nessa condição de estar solteiro, mesmo que às vezes ficam na pegação, mas ainda conseguem ficar assim. Mas às vezes tem aquela pontadinha de peso na consciência. Será que eu estou bem mesmo? Vem uma dúvida às vezes, mas é possível sim ser feliz sozinho. Isso aí. Quem está em casa, eu quero que participe comigo, viu? Manda sua mensagem para a gente aqui no nosso Facebook, durante a nossa transmissão. Então, mande para o SBTinterior.com barra tela 2. Eu quero que você me ajude a bater esse papo aqui nessa quarta-feira, que é um assunto que vai render e vai render bastante. Requestão da solteirice. A gente observa muitas pessoas que falam, não, eu quero mesmo ficar sozinho, sou muito feliz. Mas como diz a música sertaneja agora, que me falha a memória de quem é a música, paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora. Tem muito disso também? A pessoa quer fingir para a sociedade que está tudo bem, sou convicto solteiro, mas no fundo, no fundo, sofre em casa? Sim, tem dois polos, né? Ou aquele que não admite estar sozinho e precisa estar num relacionamento para se realizar. E agora, como está crescendo essa questão do divórcio e da questão de ser solteiro, né? Por conta da pegação e de mais liberdade, autonomia. Às vezes as pessoas usam isso como uma máscara, né? Como, eu falo, como um personagem. Justamente porque vem de relações, às vezes, traumáticas, né? Relações que não deram certo, que sofreu muito. E o ser humano, por natureza, ele evita o sofrimento. Então, pensando que o cerne da nossa vivência é as relações, a gente não é só... A gente nasce numa sociedade, né? A gente trabalha em grupo o tempo todo, a nossa primeira rede é a família, depois a gente vai para a sociedade. Então, assim, a gente sempre está precisando do outro. Só que o outro para somar, não é para tirar, não é como dependência. Mas como eu sempre falo, que estar junto é muito melhor do que estar sozinho, no sentido de soma. Mas se isso vir uma necessidade, aí a gente vai pensar que é uma coisa que pesa. E, às vezes, para não pesar, para não sofrer mais, as pessoas falam, não, eu vou ser solteiro porque eu não vou ser feliz. Vou ser feliz assim, não vou me envolver porque eu quero ter a minha liberdade. Mas, no fim, chega em casa e chora. Essa liberdade que as pessoas tanto têm buscado, ou essa liberdade sexual de fazer apegação ali nos aplicativos, enfim. Ter uma vida sem ninguém te cobrando, tem um pouco de egoísmo também? As pessoas estão mais egoístas ao ponto de quererem só a realização pessoal, quererem ter só aquela certeza de que eu sou feliz, não preciso de mais ninguém? Eu acho que a gente vem de uma transição, né? Antes, era muito forte essa questão de que eu tenho que estar casado para ter sucesso. E hoje, quando as pessoas terminam o relacionamento, vem uma sensação muito forte de fracasso. Mas eu acho que o egoísmo, ele só é ruim quando ele me impede de ser saudável. Quando ele me impede de ter relações saudáveis. Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes na clínica, em palestras também, de que, assim, pensar em si não é ruim. Eu acho que a gente tem que pensar em nós mesmos antes de pensar no outro. Porque quando eu penso em mim, eu cuido de mim, eu vejo as minhas prioridades, aquilo que eu quero, aquilo que eu quero viver. Mas, assim, a gente tem que entrar numa... Como a gente vai para o relacionamento, a gente tem que entrar em concessões. E muitas vezes eu não quero. Eu não quero ceder. Eu quero que seja do meu jeito, na minha hora, e aí é onde fica essa dificuldade, entendeu? Começa o teu conflito, né? Isso, exatamente. Muito conflito. Essa pressão da sociedade que a gente falou no comecinho do bate-papo, que a gente está conversando nos bastidores também, muitas pessoas ficam rotulando. Olha, você vai chegar aos 25, tem que estar com a carreira começando a decolar. Aos 27, tem que ter um relacionamento e pensar no casamento. Aos 30, tem que estar casado e ter um filho. Enfim, essa pressão também está deixando as pessoas espanarem um pouco, se a gente pode assim falar? É, porque as pessoas ficam com medo, né? Então elas acabam recuando e ficando nesse lugar de zona de conforto, na solteirice, né? Mas ao mesmo tempo se sentem pressionadas para poder ir no efeito manada. Então só é feliz quem tem alguém, metade da laranja, né? Então alguém para te completar. Nossa, agora quando as pessoas casam, nossa, agora conquistei a verdadeira felicidade. Como assim? Então eu não sou feliz? Então assim, eu acho que uma pessoa que é feliz, ela casa ou se relaciona com o outro para ser mais feliz. Porque senão pesa. Porque senão o outro vem numa linha de que assim, ele tem que me suprir. Ele tem que atender todas as minhas expectativas, que é onde entra às vezes muitos conflitos. Tem muita gente que tem essa questão dessa pressão. E a pergunta da Daniela é a seguinte. Ficar sozinho pode fazer mal psicologicamente para alguma pessoa ou não? Não. Se isso for uma escolha consciente, é aí que eu falo, né? O autoconhecimento no processo terapêutico, como qualquer outro recurso na nossa vida, ele vem para isso. Para que eu faça escolhas conscientes. Então se eu estou numa relação, é por escolha. Não por necessidade ou por dependência, mas é por escolha. Porque fica leve. Agora se é por necessidade ou dependência emocional, financeira, afetiva ou qualquer outra dependência, é uma prisão. Eu vou lá assim, num papel e vou para uma prisão. Por que? Porque eu dependo do outro para ser feliz. E não, se eu escolho estar sozinha, estou bem, feliz, estou saudável, ok, está tudo bem. E nessa busca, nessa ida para a prisão, como você falou, é aí que nasce também o relacionamento abusivo? Porque muitas vezes a pessoa está ali se forçando em uma situação que não é legal, mas com medo de ficar sozinha. Então acaba se submetendo a situações ruins por conta disso. O relacionamento abusivo tem uma característica muito importante. Por quê? Porque é o abusador e o abusado. Então junta a fome com a vontade de comer. Então é um que tem um perfil mais autoritário, controlador, e o outro que é passivo e dependente. Então junta a fome com a vontade de comer. Quando o dependente começa a pensar que aquilo está fazendo mal, ele tenta sair. Só que o que acontece geralmente? A autoestima está tão minada porque vem uma pressão de que você não é capaz, você não vai ser nada sem mim. A pessoa acredita nisso porque já tem uma baixa autoestima e fica. Entendeu por quê? Porque não acredita que pode ser feliz sozinho ou sem a outra pessoa. Mulheres, o índice maior é de mulheres que estão em relacionamento abusivo. Mas tem homens também que estão em relacionamento abusivo, né? Que assim, a sua autoestima fica tão minada que você não consegue se enxergar sem aquele outro. Você só é a partir daquele outro. Se tirar aquele outro, você entra em desespero. Então a pessoa acaba suportando condições muito precárias na relação para manter ou o status. E também quando tem o status, tem também uma dependência emocional, financeira, afetiva, né? Legal. Tem a Thalia aqui, ela está participando com a gente. Falou, sou solteiro e muito feliz, casa grande. Ter liberdade e não ter que dar satisfação é a melhor coisa do mundo, né? Tem aí que o pessoal vai participando com a gente. Quero saber, você que está em casa, o que você acha da solteiria? Se é solteiro convicto, não é? Aqui no nosso estúdio nós temos três colegas trabalhando, dois casados e um solteiro. Você não está com o microfone, mas me conta Douglas, é bom ser solteiro ou não? Ele fez assim com a mãe. Ele falou, é muito bom ser solteiro. Na era da solteirice, a gente tem visto muito a questão dos aplicativos. Aí, Tinder, que é o mais famoso, e outros que foram criados. As pessoas buscam o quê? Uma realização sexual. Então, eu estou ali em casa, não estou fazendo nada, vou buscar o sexo fácil, entro ali no aplicativo e busco alguém para me relacionar pontualmente, se rolar ok, se não rolar também um relacionamento no futuro, para muitas pessoas melhor ainda. Mas, por outro lado, tem gente que vai para o Tinder sonhando com o príncipe ou com a princesa encantada. Aí também é um errado, né? Que aí é a maioria que eu falo, né? A maioria das pessoas que estão no Tinder, elas estão procurando um relacionamento. Só que aí é onde entra... Mas qual relacionamento? Porque muitas vezes, no sexo casual, você busca um relacionamento. Você se relaciona com várias pessoas e essas várias pessoas vêm para suprir uma necessidade emocional sua. Ou para você se reafirmar enquanto homem e mulher no mundo. Então, você precisa ter várias pessoas, vários casos, vários telefones, vários contatos para você se sentir o quê? Querido, amado, solicitado. Então, assim, as pessoas estão carentes. Nós somos carentes, né? Enquanto ser humano no mundo. Então, assim, nos aplicativos, a maioria estão buscando relacionamento. Às vezes, nem sabe qual. Se é relacionamento afetivo, se é relacionamento sexual, mas estão lá, entendeu? E eu falo muito... É uma coisa muito interessante porque, às vezes, quando você não tem clareza do que você quer... Por exemplo, às vezes, as pessoas mais carentes têm uma transa e já se envolvem efetivamente. E aí, depois eu falo assim, ah, mas ele me enganou ou ela me enganou. Porque a gente teve toda uma cordialidade ali e aí ele me deixou ou ela me deixou. Mas, assim, qual que é o teu critério para se relacionar com uma pessoa? É a partir do sexo? Né? É a partir de um momento ali? Então, qual que é o critério para escolher alguém para me relacionar? Né? Então, assim, às vezes, as mulheres, a maioria, né? Se dão desiludidas porque ela não me enganou. Mas, não, às vezes, o cara estava lá, só queria sexo mesmo. Eu falo lá, entendeu? Mas, não necessariamente que isso vai virar um relacionamento. Pode virar se tiver reciprocidade, se os dois estiverem no mesmo momento, entendeu? Quais são os pilares de um bom relacionamento? Então, casa, eu costumo falar na clínica, nas minhas palestras também, que é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Então, o que a gente pode levar em conta para um relacionamento ser saudável, né? Então, a gente tem que pensar no afeto, né, que envolve o dar e receber. Então, assim, o amor, eu não sinto. O amor, ele vem através da ação, né? Então, eu faço algo que o outro se sente amado. Porque só sentir amor não adianta. Esse amor, ele tem que se ter transpassado para a ação. Então, o afeto, né, é um sexo, uma química legal. Às vezes, não tem um sexo legal, mas tem uma química. Você pode construir, porque sexo também é construído. As pessoas acham que tem que juntar e bater. Não, também é uma construção. Valores parecidos e projetos em comum. Então, você está vendo como é várias questões que a gente tem que analisar para a gente se relacionar? Hoje é o dia do solteiro. Eu esperava perguntas de pessoas bem resolvidas. Sou solteiro, sou feliz, mas não é isso que está rolando, viu? Que a Alessiva fala o seguinte. Por que muitas pessoas têm medo de ficar sozinha? Por exemplo, ela está com um rapaz e algum tempo... Ela está com um rapaz há algum tempo e ela tem medo de ficar sozinha. Então, por isso, ela acaba levando esse relacionamento adiante. Por que esse medo da pseudo-solidão? Eu acho que muitas coisas... Podem ser muitas coisas, né? Então, assim... Mas eu acho que uma coisa que mais envolve é essa questão de que se eu estou sozinho, eu estou solitário. Entendeu? Então, assim... Tem a questão de solidão e solitude. Então, estar sozinho não é questão de estar solitário. Porque eu falo que, às vezes, a gente coloca a nossa energia de vida e sucesso e propósito, propósito de vida, objetivo, num relacionamento. Então, assim... As pessoas estão procurando se relacionar como se elas não pudessem se realizar através de outros projetos de vida. Profissional, familiar, amigos, entendeu? Então, às vezes, a sua carência afetiva, ela acaba sendo direcionada para um relacionamento. Então, você canaliza ali naquela pessoa e é como se aquela pessoa tivesse a obrigatoriedade de suprir as suas necessidades. E não! A gente pode se relacionar muito bem com a família, com os amigos, com projetos, entendeu? Com a nossa profissão e isso nos preencher. Tem um caso muito legal de uma pessoa que eu conheço, do meu ciclo social, e eu acho que é um case que, para muita gente, pode ser até uma luz no fim do túnel. Casados há muitos anos, então, acho que, se não me engana, há mais de 40 anos casados, chegou um momento que eles viram que a amizade estava falando mais alto. Aí chegaram e falaram, pera lá, vamos nos separar? E viram que não, não valeria. Mas os dois queriam ter uma vida de solteiro. Não solteiro, sexualmente falando, mas solteiro, assim, de poder sair do trabalho e encontrar com os amigos no bar e voltar para casa e dormir tranquilo, sem ter ninguém do lado. E eles optaram, depois de 40 anos de casado, que cada um teria o seu apartamento. Então, hoje eles estão numa vida, é uma transição do casamento para solteirice, mas sem perder o respeito e o carinho. Esse também pode ser um, é um sinal da nova geração, dos novos tempos? O que você acha? Ou é uma exceção à regra? Na verdade, eu acho isso o máximo. Porque, o máximo em que sentido? Eu acho de maturidade. Por quê? Porque, como eu falei na pergunta anterior, como a gente coloca o outro como aquele que tem que suprir nossas necessidades, eu acabo deixando de lado as minhas amizades, o futebol, a cervejinha. Por quê? Porque eu sou casado. Eu sou casado, eu não posso. Porque a mulher não deixa, porque o marido não deixa. E aí, a gente vai perdendo a nossa individualidade. E quando a gente perde a nossa individualidade, é que eu falo que fica pesado o relacionamento. Fica massacrante, entendeu? Por quê? Porque você só tem que viver com aquela pessoa o tempo todo. E resolve tudo junto, e faz tudo junto. E assim, você vai perdendo a sua personalidade, no sentido de que assim, você se funde com o outro. E é por isso que muitas pessoas sofrem nos termos de relacionamento. Por quê? Porque você está fundido com o outro. E quando você larga, parece que falta parte de você. E não. Por isso que é importante a gente pensar que é uma pessoa inteira com outra pessoa inteira que escolhem estar junto pra trocar. Então, a mulher pode ter um happy hour com a amiga, o cara pode ter um happy hour com o amigo e pode voltar pra casa pra dormir juntos. Pode ter um futebol à tarde, pode ir numa festa, um vai e o outro não. Entendeu? Mas não. A nossa sociedade pressiona. E quando um cara ou uma mulher é visto sem o cônjuge, ou sem o namorado... Mas o que está acontecendo? O cara é babaca. A menina está lá no barzinho sozinha. Tipo, nossa... Eu falo, meu Deus, como é que fica a nossa individualidade? Exatamente. Então, isso é saudável, entendeu? Mas cada casal vai achar o seu meio termo. Cada casal vai tentar encontrar uma forma de ser saudável juntos pra não perder a sua individualidade. Psicologia não é uma receita de bolo, né? Mas cada casa é um casa, mas a gente tem ali um norte pras pessoas. A Gabriela de Rio Preto fala o seguinte, casa, não tô feliz solteira. Ela falou, porém tenho medo de me envolver e me machucar. O que eu posso fazer pra tentar reverter isso? O que ela pode fazer? Ela não pode fazer. Não tem como a gente prever, ter a previsão de se eu vou sofrer ou não. Mas eu acho que o que a gente pode fazer pra gente poder sofrer menos, ou não sofrer menos, mas enfrentar o sofrimento de uma melhor forma, é fortalecer nossa autoestima, né? E colocar o outro no lugar que ele tem que estar, que é um lugar de companheiro, parceiro, não aquele que é o principal da minha vida. Então, assim, o que eu faço, Laís, pra poder ir pras relações de uma forma mais saudável? É eu entender que eu posso ser feliz sozinha, mas eu escolho o outro pra dividir essa felicidade comigo, entendeu? Então, essa pressão, entendeu? É ir se desfazendo e se questionar, por que eu preciso do outro? Que necessidade é essa? De onde que vem essa carência? E a gente vai falar do processo terapêutico, né? Que vai buscar lá no fundo, né? Onde que ficou esse buraquinho que eu quero preencher com as relações. A gente fala que redes sociais, elas são boas e ruins ao mesmo tempo, né? Elas estão em dois lados ali da... São muito 8,80. Se por um lado tem gente muito feliz que acaba expondo, incomodando os outros, por outro lado tem pessoas que maquiam a felicidade nas redes sociais. Então, vamos lá. Por exemplo, tem solteirão lá que tá feliz da vida, tá curtindo a vida doidado, começa a postar muito foto na balada, no bar, etc. Não, essa ideia já é galinha. Ou então a menina, essa daí é pervertida. Enfim, começam os rótulos. Ou o outro lado também. Tá ali, tá super feliz vendo o amigo feliz no bar, mas tá infeliz no relacionamento, mas mantém a foto do quê? Do casal Doriana, casal de comercial de margarina. O que acontece com esse povo que não consegue pensar ali na realização pessoal, tem que ficar mostrando, preocupado com a opinião do outro? Eu falo que a gente tá numa crise muito grande de quem eu sou no mundo. Eu acho que a gente tá numa transição muito grande, historicamente falando, socialmente falando, psicologicamente falando. Então, assim, as redes sociais, as relações virtuais, elas tomaram uma proporção tão grande que hoje nós nos reafirmamos a partir dela. Então, ela hoje, ela conta como tudo. Inclusive, ela entra em caso de divórcio, né? Porque os advogados entram lá nas redes sociais, ela funciona como prova. Por quê? Porque a gente vive esse mundo virtual. E a gente acaba usando as redes sociais como uma forma de se reafirmar. Por quê? Porque eu não tenho autoestima. Tudo volta na autoestima. E quem eu sou no mundo? E o que eu preciso mostrar pro outro? Eu preciso mostrar pro outro o quê? Que eu tô feliz, que eu tô realizada, que eu sou da balada, que eu sou pegador? Ou que eu tenho a família Doriana? Então, assim, tudo por quê? Porque a autoestima é fragilizada, entendeu? Tem um ponto aqui, ó. Maurício de Biriguita participando com a gente pelo sbtinterior.com.br, tela 2, falando o seguinte, casa, minha família sempre critica minhas parceiras e acabo terminando por conta deles e tanto que eles me enchem o saco. Não consigo me posicionar sobre isso com eles e acabo aceitando sempre e vou levando a solteirice. Essa pressão que vem dos colegas que estão pela rede social, muitas vezes é pior dentro de casa, né? Muito. A família, ela é um ponto central, né? Da onde a gente veio, a gente sai pra vida social, mas a gente sempre volta, porque é um dos pilares nossos pra saúde, né? Inclusive emocional. Só que eu sempre falo que a família é um ponto de referência. Então, você pedir um conselho pro pai e pra mamãe, meu, que legal, ele vai ampliar a sua percepção, vai falar o que que ele acha. Mas, assim, é você quem decide, porque é a sua vida. Mas você vai sofrer, não sei o quê, porque eu falei que ela é galinha, entendeu? Mas, assim, é tua escolha. Então, você vai lá, escolhe e aí é o grande boom da vida adulta, né? Você escolhe e banca a sua escolha, que é o que acontece que, às vezes, a gente não quer bancar a nossa escolha. A gente fala, não, eu vou recuar, então, porque se eu escolher, eu vou ter que arcar suas consequências. Criar um conflito em casa, né? Não vou conseguir. Mas, assim, tudo... a gente pode pensar que a gente pode resolver com conversa. Mãe, pai, olha, eu quero, eu gosto dela, eu acho que ela é legal, nananana, então me respeite. Não, mas, assim, né? Tudo a gente vai pensar que trazer no diálogo, por que a gente tem medo desses pais? Quem que esses pais se representam na vida? Então, já não é um adulto? Já não escolhe e já banca as consequências? Então, a gente vai pensando de... É pesado, não é fácil, mas a gente tem que ir se construindo a partir disso. São desafios, né? E você acha que você tem essa questão dessa dependência, é dessa geração agora de 20, 30 anos, essa galera que meio que nasceu offline e tá online, ou realmente é do ser humano como um todo e antes ficava escondido, porque as pessoas se prometiam, falavam amém pra tudo e levavam uma vida aí infeliz, ou realmente é da geração agora que tá um pouco mais mimimi? Eu acho que, assim, o casamento, ele foi instituído, na verdade, se a gente for pensar em fazer uma regressão histórica, ele era por questões de bens, não era por amor. É no romantismo que a gente foi pensar que as pessoas começaram a se escolher por amor, depois tem até Romeu e Julieta e tudo mais, né? Então, assim, hoje a gente já saiu dessa história do romantismo, que a gente tá no poliamor, redes sociais, encontros casuais, então, assim, a gente tá numa outra fase, né? Mas as pessoas sempre vão se ancorar nos relacionamentos. O que acontece é que acontece de formas diferentes, mas a relação é sempre um polo que a gente coloca como realização, né? E hoje, às vezes, quanto mais eu pego, mais eu me sinto realizado, ou quanto mais eu fico preso numa relação, mas eu atendo a necessidade ou a expectativa da sociedade ou da minha família. E nesse momento de atender a necessidade da sociedade ou da família, a gente vê, por exemplo, pessoas que, pra serem aceitas do grupo, acabam mudando a vida pra isso. Então, vamos pegar os dois extremos. Talvez lá tenha um grupo de amigos, todos estão namorando. A pessoa busca um relacionamento que é só pra se sentir inserida. Ou o oposto. Tem lá só amigos solteiros, tá namorando, às vezes acaba um relacionamento pra fazer parte daquela farra. Até que ponto querer rotular ou querer dividir pessoas por solteiros e casados pode ser ruim? É possível, por exemplo, eu ser solteiro e estar num grupo só de pessoas casadas e todo mundo ser feliz, tá tudo bem? Sim, é possível. Mas eu acho que, às vezes, a dificuldade tá. Por quê? Porque, geralmente, os casados ou os casais de namorados, eles veem os solteiros como ameaça. Tá vendo como a gente é inseguro? Se a gente tá num relacionamento, a gente tá inseguro. Se a gente tá solteiro, a gente tá inseguro, né? E aí o outro vem como ameaça. Eu vejo em relatos de pacientes minhas, né, mulheres, ou até em palestras, de mulheres que, quando se separam, elas são excluídas do rol de amizade. Por quê? Porque elas se tornam uma ameaça. Por quê? Elas não frequentam mais as festas, não frequentam mais os churrascos. Por quê? As amigas isolam. Por quê? Porque se ela tá solteira, ela vai dar em cima do marido. Entendeu? Então, assim, é como se eu tivesse que proteger, então o solteiro acaba sendo excluído. E pra não sofrer essa exclusão, eu acabo tendo que buscar. Tá vendo que... É uma falsa proteção, na verdade, acho que quem vai fazer errado vai fazer em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Exatamente. É o que eu falo. Às vezes, a nossa segurança tá no outro. E por a nossa segurança tá no outro, a gente acaba querendo controlar ele. Mas não adianta. Quem trai, vai trair na hora do almoço, de manhã, à noite, de madrugada, no serviço, em casa, na rua, em qualquer lugar. A minha escolha, quando eu tô com o outro, é confiar. A gente tem visto aí, você falou, tocou na questão do poliamor, e a gente tem visto uma onda, a imprensa falando muito sobre isso, sobre pessoas que resolveram abrir o casamento ou abrir o relacionamento. Porque, às vezes, querem ter características da vida solteira, mas, por outro lado, também querem ter alguém. Todo mundo conseguiria abrir um relacionamento? Ou é uma pessoa um pouco mais evoluída, um pouco mais bem resolvida, que consegue ter um relacionamento a dois, ou um trisal, ou ter um poliamor, ou ter relacionamento fora dos padrões, enfim? Eu não sei se é uma pessoa evoluída. Eu acho que a gente não vai taxar, né, de evolução. Mas eu acho que é uma pessoa mais desprendida. Essa é a palavra. Entendeu? Mais desprendida, e que flui melhor. E não necessariamente quem não escolhe um poliamor é uma pessoa travada ou rígida. Mas é alguém que escolhe e que se sente mais confortável uma relação monogâmica fechada. Mas o relacionamento, eu falo que o relacionamento aberto, às vezes as pessoas estão no relacionamento monogâmico e estão em crise e decidem abrir o relacionamento para poder melhorar. Só que, na verdade, a proposta não é essa, piora. Por quê? Porque a relação monogâmica, ela tem um contrato. A relação de poliamor também. Então, assim, quem que fica com quem, quando, como, se conta, se não conta, entendeu? Vai mostrar, não vai. Tem todo um contexto, e eu falo que, às vezes, relações abertas são relações, às vezes, mais maduras, porque se conversa sobre tudo. Que, às vezes, na relação monogâmica, eu tenho medo de perguntar, eu tenho medo de falar. E, às vezes, a gente vai pensar que as pessoas, em relacionamento aberto, têm que conversar sobre mais coisas. E coisas que, às vezes, dão medo, entendeu? Então, a gente não fala na monogamia, né? Para proteger a relação. Porque se eu falar, vai quê? Entendeu? E, muitas vezes, o diálogo resolveria grandes problemas. Com certeza. Por falar em diálogo, a Laís, pessoal, tem um projeto Café com Pimenta, né? Sim. Que debate muito, fala muito da importância do diálogo para falar de sexo. A gente precisa falar de sexo, precisa falar de relacionamento. Conta um pouco para a gente do Café com Pimenta. O nosso projeto, ele iniciou em 2016, eu e mais uma psicóloga, Aline, é um projeto que trabalha com educação sexual e relacionamento. Nós trabalhamos com terapia sexual, terapia de casal e damos palestra para homens e mulheres, oficina para jovens e adolescentes, capacitação para educadores e profissionais da saúde. Tudo voltado e focado na educação sexual e relacionamento. Por quê? Porque a gente pensou em criar um espaço onde as pessoas tivessem oportunidade de falar sobre isso, que é um tema tão tabu. tanto de relacionamento e sexualidade, que é um tema mais tabu do que relacionamento. Então, a gente tem uma roda de conversa que acontece todo segundo domingo do mês, no quintal, no bar ou quintal cultural, e fora as palestras que a gente faz no decorrer do ano. Isso em Arassatuba, mas quem está em casa pode acompanhar também, que está acompanhando a gente em outra parte da região ou do estado, ou até mesmo do Brasil, pelas redes sociais, né? Sim, Café com Pimenta, Hot. Legal. Você vai procurar lá. Bacana, é só colocar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, para conseguir saber um pouco mais sobre isso. Não tem jeito. Para falar de solteiro, a gente tem que falar de relacionamento, para falar de relacionamento, tem que falar da solteirista também. Está tudo muito ligado, né? Para a gente matar a nossa conta, fechar o nosso bate-papo aqui, que mensagem você passa para o solteirão convicto, e depois que mensagem você passa para quem está solteiro, mas está louco para arrumar ali um pé para se esquentar, alguém para assistir um Netflix junto no fim de semana? Eu costumo falar que a gente precisa entender quais são as nossas necessidades. Então, o que eu busco e por que eu busco? Eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, o que eu quero e como eu quero e com quem eu quero, critério de escolha, a gente consegue ir para as relações com mais clareza, tanto para ficar solteiro quanto para construir um relacionamento. Então, assim, o segredo é o voltar para si, é o se conhecer, entendeu? E usar as relações para isso. Então, não deu certo um relacionamento, não deu certo outro? Qual que é o meu padrão de relacionamento? O que se repete? O que sempre as pessoas reclamam de mim, da minha forma de funcionar? Então, eu vou pegando todas essas informações, não para me traumatizar e para me fechar, mas para eu me conhecer. Então, o autoconhecimento é a chave de tudo. É isso aí. Então, se conheça, busque a informação, olhe para dentro de si e veja onde você está errando, onde você pode melhorar, como que você pode compartilhar, seja com alguém no relacionamento, seja com os amigos e etc. Se está sozinho, está tudo bem, está feliz, aproveite a solteirice. Se a solteirice te faz um pouco mal, te deixa um pouco tristonho, repense um pouco e quem sabe você encontre alguém. Mas não fique nessa busca desenfreada não, viu? Pode ser muito prejudicial para você, eu tenho certeza disso. Quem ficou com a gente online, aqui no nosso Facebook também, no SBT Interior.com, valeu demais pela sua participação. Foram dezenas de mensagens, infelizmente não consegui ler todas, mas claro, a gente traz esse assunto e repercute isso em outras vezes. Para quem está acompanhando a gente pela TV, lembrando também que além das reprises nas madrugadas, a gente está ao vivo todos os dias no nosso facebook.com.br SBT Interior SP. Valeu demais pela sua companhia, obrigado, viu Laísa, até a próxima. Obrigada, que agradeço. Um abraço, gente, tchau, tchau. Tela 2, SBT Interior. Tela 2, SBT Interior.